Uma das minhas máximas aqui no canal, aquelas frases e fábulas que repito que nem papagaio, é que o MMA é um esporte muito mais mental do que as pessoas imaginam. Claro, sem a parte mecânica, bons socos, chutes, força, resistência, velocidade, movimentos fluidos, não adianta ser emocionalmente inteligente e estrategista. Mas se parar pra pensar, a obtenção dessa parte mecânica demanda muita força mental, porque definitivamente não é pra qualquer um superar tanta dor diária por tantos anos. O que quero dizer é, ainda que sair na porrada todos os dias pra virar um lutador de elite seja dificílimo, ainda há uma parcela muito maior de seres humanos capazes disso dominar a parte mecânica do que aqueles que ainda por cima têm inteligência emocional, gestão de emoções, ansiedade, adrenalina e alta capacidade de processamento de dados sob pressão. Tenho certeza absoluta que no longo prazo alguém nota 7 na parte mecânica e 10 na mental leva vantagem sobre o inverso. Alguém nota 7 no mental e 10 na mecânica. Vou além, acho que essa é exatamente a diferença do campeão, aquele lutador que marca a época, pro ranqueado, pro ótimo lutador. Quem treina qualquer arte marcial conhece bem o leão de academia, aquele que deita e rola quando não tem ninguém olhando e não tá valendo nada. Mas quando tem 15 pessoas de olho num campeonato de bairro, em ambiente não familiar e contra adversário desconhecido, o bicho sucumbe às próprias emoções, trava completamente. A dinâmica é muito simples, caminhar sobre uma tábua de 30 centímetros por 5 metros no chão é ridiculamente fácil. Fazer o mesmo, com a mesma tábua, a 60 metros de altura entre um prédio e outro, sem qualquer proteção, nem tanto. E lutar no UFC é estar nessa tábua a 60 metros de altura, a todo tipo de pressão que não dá pra replicar na academia. Essa realidade, claro, pode abalar a confiança, interferir no jogo de alguém mecanicamente bom, ou drenar a energia de um cara extremamente bem condicionado. Na academia, garantem que Hansen Kimaheve é incansável, faz 20 rounds se precisar. Dentro do octógono, com a adrenalina na tampa, depois de 5 minutos a gasolina acaba. Tem o medo da humilhação de ser nocauteado, dominado perante milhões de pessoas, a vergonha de falhar perante família e amigos, não corresponder às expectativas dos fãs, dedicar a vida a algo e não ser suficiente, ter que reconhecer que o outro fulano de carne e osso, dois braços e duas pernas é superior. Tem o medo puro e simples do adversário. Muita gente supervaloriza, cria monstros imaginários e na hora trava, não faz o que deveria por medo de uma consequência que pode nem vir. Todo lutador que construiu uma grande autoridade tem o privilégio de capitalizar em cima disso, e é meio caminho andado pra vitória. No MMA, a gente vê muito comum os adversários do John Jones entrarem já derrotados, porque a reputação do cara é tamanha que os adversários o respeitam demais, ficam mais tímidos, contraídos, defensivos. Muitos descaracterizam o próprio jogo só porque é ele ali do outro lado, como se contra Jones o objetivo fosse sempre perder de pouco e não ganhar. A real é que ele já conseguiu se safar de noites terríveis, performances abaixo da média exatamente por isso. Se o adversário tivesse 10% a mais de sangue no olho contra ele, teria vencido. Eu tô falando tudo isso porque acho de verdade que o menino Johnny Walker pode ser campeão mundial, mas tem algum ajuste ali a ser feito na parte mental. Hoje ele é um ótimo lutador, atual sétimo do ranking até 93 quilos. A parte mecânica tá muito bem resolvida. Johnny é um prodígio físico, maior e mais atlético meio pesado do UFC. E mesmo sendo o maior, é rápido, explosivo, alongado, tem ótima impulsão, criativo, jovem, muito bom em pé, contundente, faixa preta de jiu-jitsu. Johnny entrou no UFC lutando solto, sem qualquer responsabilidade, pra frente, ousado, não sentiu a chegada no maior evento do mundo. E a gente de cara descobriu que é muito difícil segurar o ímpeto de um cara desse porte com essas características. Imprevisibilidade, ângulos diferentes. Ah, Renato, mas contra aquele nível de competição é mais fácil ser pra frente. Pessoal, se esquece que a sua primeira vitória no UFC, um nocautaço com cotovelada em um minuto de luta, foi sobre o Khalil Rontri, que hoje é o oitavo do ranking e vem de seis vitórias seguidas. Esse mesmo Rontri tinha acabado de nocautear em pé o Gokansaki, kickboxer da primeira prateleira mundial, campeão do Glory e do K1. Só que quando o Johnny foi promovido e emparelhado com seu primeiro top 5 em sua quarta experiência no Ultimate, tudo mudou. E nem acho que a principal mudança foi o nível do adversário. Lembro que muita gente cornetava ele, dizia que pra ser campeão tinha que ficar mais conservador, comedido, que aquele estilo não funcionaria em cinco rounds ou contra adversários melhores. Ele acreditou e enfrentou o Corey Anderson com o único intuito, defender quedas. Esqueceu o ataque e se preocupou com a defesa. Virou outro lutador e deu ruim, claro. A derrota piorou as coisas, trouxe dúvidas, baixa autoestima. Johnny teve atuações muito ruins contra o Nikita Krilov e principalmente Thiago Marreta. Nessa última virou contra-golpeador, peixe fora d'água total. Assistiu a vitória do Marreta de Camarote e entregou uma das lutas mais chatas de 2021. Irreconhecível, uma metamorfose estilo Cody Garbrandt, pós-TJ de Lachó. A gente só viu ali um lampejo do Johnny Walker depois de levar um knockdown do Ryan Spank. Sem qualquer alternativa, ele foi pra cima e arranjou um nocaute ali em meio às derrotas. Aí depois, contra o Ian Cutelaba, foi o Jiu-Jitsu que salvou. Contra o Paul Craig, foi a defesa de quedas, né? Ele impediu a derrubada e martelou contra a grade. Contra o Anthony Smith, outra luta chatíssima, um jogo de espera. Seu melhor momento foi o knockdown aplicado andando pra trás, retrocedendo. Contra Magomed Ankalaev, luta que terminou sem resultado por golpe ilegal, Walker também tava tímido, respeitando demais o favoritismo do russo. Então minha impressão foi que aquele Walker mais tomador de risco, agressivo, ficou em 2019. Vai que se ele enfrentasse o mesmo Khalil Hontri hoje, só pelo fato do americano ter o número 8 ao lado do nome, o duelo seria diferente. É claro que Johnny precisava amadurecer, ser um lutador mais completo, evitar alguns erros. Mas não precisava abrir mão das suas principais características. O ataque, a criatividade apoiada por tamanho. A boa notícia é que o Walker agora tá mais confortável. conhece o Ankalaev, que lá na stake segue favorito na proporção de 4,40 pra 1 pro primeiro Fight Night de 2023 nesse sábado. Ele sentiu a força, o estilo do cara e tá dizendo pra quem quer ouvir que não achou nada demais, não se impressionou. Não é esse bicho papão todo que pintam por aí. Minha esperança é que essa experiência prévia dê uma injeção de confiança e aquele velho Johnny que espanta os outros com blitz agressivas é um bully dentro do octógono que reapareça. Porque cá entre nós ele dificilmente vai vencer o Ankalaev numa luta estratégica, andando pra trás, tentando somar pontos pra espremer o resultado. Esse é o jogo do russo. A receita então é desrespeitar Magomed Ankalaev. Partir pra cima, não retroceder e seja o que Deus quiser, no melhor estilo Charles do Bronx, é arriscado demais. Mas nesse caso específico, essa é a melhor chance do cara vencer no sábado. Ver uma presa do outro lado do octógono e não alguém superior. Não deixar pra cinco rounds. O discurso do Walker parece alinhado. Garante que vai pra cima do Ankalaev e estará pronto pra enfrentar Alex Poitain no UFC 300 ou no UFC 301, UFC Rio de Janeiro, do dia 4 de maio. Agora só resta ver no sábado se as ações correspondem. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham das chances do Johnny Walker contra o Magomed Ankalaev nesse sábado? Ele é tudo isso de zebra mesmo? Vocês não acham que ele vai passar pelo russo? Ou vocês concordam comigo que há uma esperança se o Johnny Raiz aparecer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, por favor. Ajuda bastante aqui no sexto round. E não perde também a minha resenha de ontem, em que eu falei como Charles do Bronx e Dustin Poirier foram usados como escada pelo UFC. já são vistos como atletas mais velhos, perto da porta de saída. Quer entender por quê? Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.